Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Dr. Arca, eu sou o Arca, é um prazer ter você aqui comigo no meu canal Vamos começar agora uma sériezinha de Cities Skylines 2, pessoal, faz muito tempo que eu não jogo de Cities Skylines Então, vamos que vamos! Pra quem não sabe, eu estou ao vivo aqui na plataforma roxa, o link tá aí na descrição se você não me acompanha lá, tá certo? Se você tá me acompanhando no canal do YouTube, seja muito bem-vindo, considere se inscrever no canal e vamos pra jogatina, vem comigo! Galera, vamos lá, vamos começar um novo jogo e eu quero começar aqui com passagem das águas, tá? Esse mapa aqui, ele tem um problema, eu abri esse mapa aqui já pra dar uma testadinha, pra ver pelo menos como que é a interface do jogo e tudo mais E eu notei que o início dele, a parte inicial dele, você não tem muito espaço pra indústrias, mas a gente vai ver juntos aqui, tudo bem? Vamos selecionar esse mapa, a gente vai chamar esse lugar aqui de Macalândia, vamos usar a temática norte-americana, todo o restante aqui nós vamos deixar no normal E let's go, né? Vamos que vamos! Ok, começamos aqui, repara galera, o rio, ele flui pra cá, né? Já dá pra ver, cara, o gráfico do jogo tá muito bonito, né? Fala sério, tá muito bonito! A Cities Skylines já tinha um gráfico muito bonito, eles conseguiram melhorar o gráfico ainda Bem interessante, tá? Mas o fato aqui é o seguinte, pessoal, se vocês já notaram, né, que o rio corre pra cá igual eu falei Outra coisa que eu quero comentar aqui é o seguinte, se nós colocarmos aqui, dá pra ver que o vento, ele corre pra cá, pra essa direção Ou seja, essa zona aqui, é uma bela zona de fábricas, contudo ela é uma zona bem pequena inicialmente, tá vendo? Depois dá até pra passar uma certa ponte pra cá, expandir essa coisa desse lado, enfim, nós temos algumas opções aqui Mas o fato é, essa zona aqui, ela é uma zona pequena, a não ser que a gente passe isso aqui pra cá, né? Talvez dê pra fazer isso Vamos começar a nossa cidade aqui? Eu vou começar... Vamos fazer uma... Deixa eu ver isso aqui... Até ali embaixo, né? Até ali embaixo eu já tenho a minha rua aqui Eu estou afim de deletar essa rua, na real Estou afim de deletar essa rua Se desse, eu queria deletar até aquilo ali, na real Vou deletar isso aqui também, porque eu quero... Eu acho que eu vou fazer uma rotatória grande Talvez aqui nessa direção E essa rotatória, eu vou deixar toda a entrada até aqui embaixo E essa rotatória, ela vai levar pra um lado vai ter a cidade e pro outro vai ter a indústria Eu acho que eu gosto dessa ideia Vamos abordar dessa forma aqui, galera Primeiramente, vamos construir aqui uma rua mais larga Talvez Eu gosto da ideia da rua mais larga aqui Infelizmente não dá pra pegar o meio, mas tudo bem É, realmente não dá Que pena, ok Eu quero isso aqui reto, por favor Vamos trazer ela reta por 200 metros aqui, talvez Perfeito, ok Até aqui assim E nesse canto, nós vamos fazer uma rotatória E essa rotatória, ela meio que vai dividir pra um lado e pro outro Acho que é mais ou menos essa ideia Antes, deixa... Vamos colocar aqui, você saindo pra cá Acho que isso tá ok E você chegando pra cá, né Não sei o quão feio vai ficar isso aqui Ah... não Ficou bem decente, na real É mais ou menos isso que eu gostaria mesmo E agora, galera, vamos fazer uma rotatória aqui de duas pistas Eu acho que isso fica legal Vamos colocar ela redondinha aqui, né Se der Ah... eu vou fazer ela de 50 e 50 metros Será que é o suficiente? Sinceramente, não sei Vamos fazer de 50 e 50 E daí a gente puxa mais 50 pra cá Se der pra ver Ok, 50 pra cá 50 aqui E 50 Aqui Cadê? Ok 50 pra cá 50 pra cá Cadê? Aqui Perfeito E mais uma rotatória aqui Talvez fique pequena, galera Talvez fique pequena, tá? Mas pra gente aqui no início já tá ideal Salve, balotas Tudo bem? Ah... Então, galera Feito isso aqui Agora vamos fazer os puxadinhos, né Inicialmente Eu só vou passar uma avenida mesmo E depois a gente ajeita isso Tá bom? Então, essa avenida aqui eu meio que Eu meio que gosto da ideia de passar ela Meio que nessa direção aqui mesmo, pessoal Eu meio que gosto, tá? Meio que gosto Vamos passar 800 metros aqui nessa direção Acho que isso tá ok E uma outra avenida eu vou simplesmente passar ela pra cá Essa... Não Essa avenida aqui nós vamos fazer diferente, pessoal Eu vou fazer ela curva mesmo Vou fazer ela curva mesmo Porque eu quero trazer ela pra essa direção aqui, tá? Vou fazer ela aqui assim 100 metros pra cá 80 de inclinação Só que daí eu vou trazer ela aqui assim Eu queria, na real, trazer ela pra cá Você não consegue fazer a ponte aqui? Uai Ah, eu vou ter que subir, né? Provavelmente É, eu meio que gosto Da ideia da ponte aqui A gente vai fazer essa ponte Até Na real Esquece essa ideia, galera Não tá dando Não tá dando Vamos fazer 90 graus aqui 200 metros E daí a gente traz esse cara pra cá E até aqui eu acho que já tá Ok pra gente Perfeito, ok Isso aqui já tá ótimo Essa zona aqui vai ser a nossa zona De casinhas, né? Vamos lá Vamos construir nossas casinhas Vou dar Eu quero dar um espaço aqui De 100 100 metros é muito Vamos dar um espaço aqui De 50 metros Ups Quero dar um espaço aqui De 50 metros Perfeito E nós vamos começar A meio que Colocar nosso bairro Nessa direção aqui mesmo Tá, galera? Vamos lá Esse bairro aqui Pra ele não ficar muito Redondo Vou colocar uma certa inclinação Nele aqui Na verdade, não É, aqui na real Eu tenho um belo espaço Aqui, né? Pra gente brincar 90 graus 200 Dá pra 400 Na real Deu 400 Vamos pra cá Os caras aqui Vamos colocar 90 graus Lá atrás Colocamos Passa pra cá Vou só fazer No contorno Dele aqui mesmo Tá Mas eu não gostei Do fato Colocar umas curvazinhas Um pouquinho mais Elaboradas Aqui, né, pessoal? As curvazinhas Um pouquinho mais Elaboradas Pô Tá zoando A gente pode A gente tem Condição de fazer isso Até aqui assim O que a gente Já joga Pra essa Na verdade Foi muito pra frente Acho que até aqui assim Ok? Gostei Legal E agora Vamos fazer Nossas famosas Grids aqui Pra gente ter Um certo Um certo Loteamento Aqui Agora Eis a questão Isso aqui Eu vou pegar tudo Acho que não, né? Aqui assim Algo me diz Que aquilo ali Tá torto Algo me diz Que tá torto Mas tudo bem Vamos pegar Vamos pegar dessa forma Vamos ser daqui Até aqui Vamos lá 90 graus Por favor Cara What the hell O que que não dá certinho? Ah Tudo bem A gente aguenta A gente aguenta A gente aguenta Eu espero Vamos passar a escala Uma rua Uma rua Pra lá De 90 graus Ok Então a gente tem Um belo grid ali Tudo bem Vai pra Ferreira Tudo bem? Obrigado pelo Pelo sub Meu querido Agora nessa região aqui Eis a questão, né? Aqui seria interessante Ter várias indústrias Nessa região Então vamos fazer Vamos tentar Fazer ela aqui Vamos tentar Ir acompanhando Isso aqui Minimamente A gente não tem Tanto espaço Assim, né? A gente faz Dessa forma Mesmo Tá tudo bem E vamos fazer Algumas conexões Uma Talvez Aqui assim E outra Talvez Aqui assim Pronto Ok Tá ótimo Então essa zona aqui Fica pra zona industrial Essa zona aqui A gente vai zonear Com casas Vamos lá, galera Zonear isso aqui Com casa Casinha Perfeito Maravilhoso Início da nossa cidade Aqui Vai ser bonitão Falando nisso Acabei me esquecendo De fazer mais conexões Aqui, né? Seria interessante Ter mais algumas Talvez uma Aqui assim Deixa essa conexão Aí Na real Inclusive Eu vou colocar Só Isso aqui de entrada Vou pensar Acho que pode ser Isso aqui vai ser Saída E isso aqui Vai ser Entrada Pronto Uma saída Uma entrada Tá ótimo Essa aqui Deixa de duas Mesmo A galera Pode rodear Tá perfeito Pra enquanto Beleza, galera E desse lado aqui Nós vamos colocar Indústrias De preferência Botar umas Indústrias Aqui Pra galera Ter onde Trabalhar Inicialmente Perfeito Ok Feito isso Vamos brincar Aqui com a nossa Usina Termo Elétrica Que eu não tenho A mínima ideia Onde a gente Vai colocar Ela Vai ser Muito sincero E aparentemente Ela não cabe Nesses lugares Aqui Interessante Vamos lá Talvez aqui Bota ela aí Poube ali Tranquilo Vamos fazer A conexão Aqui Do cabo Elétrico Na real Ele já Se conectou Com Aquilo ali Isso Tá tranquilo Ele tá Reclamando E tem Sobreponto Ah Porque agora Ele Ok Isso aqui Conecta Por algum motivo Não Ah Tá Peraí Eu quero Cancelar Esse cabo Aqui Que por algum motivo Não conectou Beleza Vamos com esse cabo Aqui agora O detalhe É que Ele não Sinceramente Não entendi Galera Não sei Por que Ele não está Conectando Não sei Por que Ele tá Reclamando Aqui Cabo elétrico Não conectado Ah Bom Ele não é Obrigatório Mas é bom Tem Tô tentando Conectar Isso aqui Mas não vai Ele não Ah Tem que ser Linha de transformador É Exato Ah Ok Deixa aqui Porque Acho que Dessa forma A gente consegue Inclusive Vender Energia elétrica Caso Seja necessário Ok Ok Tem que ser Com a torre De alta voltagem Tá bom Feito E Desse lado Aqui Nós vamos Pegar Água Isso é importante Pra gente Deixa eu só Ver como Que a gente Vai lidar Com isso aqui Bom Deixa Deixa aqui Assim Tá ótimo Vamos botar Uma estradinha De terra Pra gente Conseguir Chegar Nesse lugar Aqui Se eu Conseguir Pelo menos Vou usar Conexão Oh crap Eu achei Que tava Com Que raio De motivo Eu não consigo Deletar Essa rua Subterrâneo Ok Eu quero Uma curva Por favor Ok Muito mais Estiloso Assim E você Está automaticamente Conectado Não me parece Conexão Ah Ah What Why Vamos lá Não é pra ser Tão difícil Assim Por que Você não Conectou Ok Então eu considero Que isso já está Automaticamente Conectado Ele realmente Não vem pra cá Ah Whatever Deixa assim Deve funcionar Eu espero que funcione Vamos passar o cabo elétrico Também O cabo elétrico Em teoria Está conectado Me parece que está Pelo menos Ok Pronto Ah E do outro lado Aqui pessoal Nós vamos ter A Tubulação De esgoto Calma Antes de ter A tubulação De esgoto Eu quero ter O escoador De esgoto Vai ser mais ou menos Nessa região aqui Perfeito E justamente Aqui Nós vamos conectar Com aqui Certo Acho que foi Acho que foi Galera Não me lembro Se esse cara Precisa de energia elétrica Sinceramente Não me lembro Acho que não precisa não Ok Perfeito Vamos dar play Eu acho que está tudo pronto Acho que não está faltando nada A gente tem um básico Para ver a nossa cidade crescer Vamos que vamos Rede elétrica funcionando Boa Vamos ver a cidade daqui Galera Vamos ver a galera Chegando aqui Para morar Na nossa cidade Será que vai funcionar Será que vai funcionar A nossa cidade Até agora Ninguém chegou Me preocupa um pouco Isso me preocupa um pouco Estamos procurando funcionários Ah Falando em procurando funcionários Eu não coloquei uma zona comercial Eu não decidi onde a zona comercial vai ficar Acho que eu vou colocar elas Nesses lugares aqui Qualquer coisa Depois a gente troca elas Acho que estou ok Procurando emprego Visite nossa Nossa página Isso aí Aqui eu acho que ele meteu Semáforo em tudo Porque a melhor maneira Nesse início Para a gente tirar os semáforos É com rotatórias Então vamos botar a rotatória Aqui em tudo Aqui tem semáforo também Por algum motivo tem Ok Bota a rotatória Vou deixar feião Senão tá galera A gente vai mudar Isso depois Mas por enquanto A gente usa as rotatórias Só para tirar os semáforos Daqui Ok Legal Agora eu só queria ver Alguém entrando aqui mesmo Né Para dizer assim Nossa Realmente tem gente morando Na nossa cidade Vamos que vamos Essa conexão É para vender Ou importar Né É Isso é totalmente Tirado de SimCity Cara SimCity que era assim Você tinha que fazer A conexão externa Para você conseguir vender E etc Ah E o detalhe Que ele tá reclamando De conexão aqui ainda Tá vendo Só que Assim né Claramente O cabo elétrico Tá conectado Sei lá Opa Olha quem veio Olha quem chegou Pera Quero te seguir Vamos que vamos Vamos que vamos Eu vou até diminuir A velocidade Vamos que vamos Cara Tá um semáforo Logo na entrada ali Justamente que eu não queria Mas tudo bem Olha que bonitão Olha que bonitão galera Hã O cara deu até uma freadona ali E tal Ah Muito bom Quantidade guindate ali Do outro lado Não tá escrito também Hã De cara ali Já temos semáforo Yes Aparentemente ele vai lá Pro fundo Nós temos um total De zero habitantes Por enquanto Estamos progredindo bem Veio pra entrada aqui Vamos ver se vai virar Pra direita ou esquerda Na real Seguiu reto Ok Olha a nova morada Por que que esse cara Entrou com o carro aqui Meu Deus O carro ficou aqui Cadê o cara ali dentro É uma mulher Na real É a Marcela E aí Marcela Você veio trabalhar no guindaste Foi isso Ela tá olhando What A gente tem um morador É a Marcela A casa dela nem tá pronta ainda Hã 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 Ai Muito bom Muito bom Primeiro morador Inclusive A casa dela Brotou em algum momento Agora ela sentou aqui Pra curtir Um churrasco O que que é isso Parece um churrasco O que que é isso aqui Parece que era as churrasqueiras americanas Não parece Ah Sei lá Não sei Mas tá aí Primeira moradora Boa Muito bem Os semáforos Os semáforos também Mas como O nosso trânsito Tá até fluindo Então tá Tá sossegado Ó o caminhãozão aqui Hã Olha um veículo de entregas aqui Vamos acompanhar ele galera Onde ele vai Vai pra fora É Ficou legal Nossa cidade tá Bem planejada Opa Opa Viramos um vilarejo diminuto Boa 600 mil Holy Uau Por que que ele me deu tanto dinheiro assim É normal isso Caramba galera É normal isso Esse monte de grana assim Do nada Eu realmente estou impressionado Tá Nós vamos precisar Será que eu já consigo comprar Territórios Como que é isso Economia da cidade O que que tem aqui Não Não é isso que eu quero Eu gostaria de comprar territórios Onde que é Aqui Ah É aqui Justamente E aqui eu consigo comprar aqui Consigo Então compra aqui por favor Compra aqui talvez Compra aqui também Oh Crap Comprei aqui sem querer Mas tudo bem Eu queria esse Eu já comprei tudo aqui Dá pra comprar esse Não dá Falta um pouco Beleza É normal Mas cuida Demora um pouco Pra ficar no verde Por isso que a quantidade é alta Nossa Mas é muita grana Tem alguém que realmente Quer que eu desenvolva aqui Tudo bem Vamos lá Deixa Vamos crescer Nossa área industrial Aqui pessoal Que ela tá bem feia Tá Bem 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 feia Vamos crescer ela aqui Se bem que nossa demanda Por enquanto é por casas Né Ah Vamos Vamos crescer Vamos crescer Essa zona de casas Aqui então Vai Deixa eu colocar assim Você Eu só quero O problema Que eu usei 50 50 né Acho que eu tenho quase certeza Que eu usei 50 né Isso aqui ficou torto ainda Ainda consegui fazer torto Crack Crack Ok Vamos fazer isso aqui Pra cá Gostaria de ter 90 graus Com 50 Beleza Beleza Agora foi E aqui Eu gostaria de trazer isso aqui Pra cá Eu quero justamente Passar ali naquela região Passou Perfeito E agora a gente Deleta essa rua aqui Que eu não quero ela conectada Vamos fazer o grid aqui Pessoal E daí a gente Pensa em alguma coisa Bota 90 graus Aí por enquanto Coloca 400 metros Dá Deu Perfeito Agora Eu preciso trazer você Vamos colocar 300 metros Aqui 90 graus Perfeito E aqui eu vou começar A fazer uma curva Pro outro lado Vamos ver se a gente consegue Pessoal Fazer uma curva legal Só quero 100 metros Perfeito A gente acompanha o laguinho Aqui Perfeito Perfeito Legal Ficou meio estranho Meio forçado A curva aqui Vamos lá Consegue 50 Aqui conseguimos Galera Ficou legal assim Perfeito Ok E agora vamos passar o grid Aqui Nesse lugar Eu gostaria de ter Aqui Vamos passar de 100 em 100 Mesmo né 100 em 100 Tá tranquilo 100 em 100 Tá tranquilo Gostaria de 90 graus Lá Perfeito Deu 91 90 Perfeito Passa aí Vem pra cá Tá um pouquinho errado Aparentemente eu não consigo ajustar Da maneira ideal lá em cima E aí Tudo bem E aqui eu quero ainda Passar umas grids Lá pro outro lado Pra ficar diferente Pra ficar diferente Aqui galera E também vai pro outro lado Perfeito Ok E aqui agora Nós vamos fazer o mesmo esquema Nós vamos ter ruas Que vem direto Não sei se eu gostei dessa ideia aqui Você pode sair lá direto E aqui pode entrar direto Pra cá Infelizmente ficou fora né galera Infelizmente ficou fora Tudo bem Tudo bem É a vida Nem sempre dá pra fazer Exatamente da maneira que nós gostaríamos Tudo bem Vamos lá Vamos agora Pera Por que que essa rádio tá falando What the hell Dá pra ter só a música Por favor Só a música Perfeitas normais Perfeito Ok Gostei disso aí Acho Que eu realmente gostei Ficou um pouquinho fora Mas tudo bem Eu me perdoo eu acho Legal galera Legal 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 Aqui eu quero Uma rua normal Porque é o que a gente tem Uaca ficou fora Eu sei galera Eu sei que ficou Não vou mexer Salve Newton Tudo bem Tchau Tchau